Ah, aqui é aquela cidade que começa toda a nada de radar, até a PH, né? É, o cara tá no meio do nada, acho que não tem semáforo, semáforo não, radar, ó. Aí, ó, tem que pagar a... É radar mesmo, literalmente. Tem que pagar a pista, né? A obra que tá novinha, ó. Pelo menos só cuidado, né? É. Aqui, agora vai ser só a subida que nós...